Estamos numa nova fase e com isso esperamos também poder expandir as atividades do LIDE, não só no Brasil como no exterior. E poder daqui extrair o que tiver de melhor em termos de sugestões, propostas. Movimentar e acelerar através de toda essa junção, dessa força dos empresários nessa representatividade tão forte que já é e que eu tenho certeza que vai estar mais aí. Esse momento é mais uma vez a demonstração de que o LIDE procura se atualizar, se reinventar, se adaptando às novas situações. O mundo não para e o LIDE também não. O LIDE é uma entidade absolutamente fundamental para poder trazer os grandes empresários e empresárias brasileiras junto com os órgãos governamentais, ou seja, em discussões pertinentes não só para o presente, mas principalmente para o futuro do país. Acho fundamental para discutir o rumo do Brasil, o rumo dos empresários, como a iniciativa privada pode ajudar qualquer tipo de governo no crescimento e na evolução da cidade, do país, dos negócios. Acho que é só coisa boa. É um pós-pandemia com uma visão de futuro, onde o LIDE quer cada vez mais ser relevante para os empresários, para os jovens empresários. Tudo isso vem agregando muito ao nosso LIDE e o LIDE, eu sempre digo assim, ele tem uma base muito pura. É aquela semente que só frutifica. E junto agora com o novo comitê de gestão, mais o nosso comitê que nós temos aqui, os grandes curadores, isso vai transformar o LIDE, assim, numa grande potência mesmo. O setor empresarial brasileiro precisa se organizar para se tornar mais representativo e mais protagonista nos destinos do país. O LIDE trabalha pelo país, pelo crescimento econômico, pelo desenvolvimento social, pela igualdade, pelo respeito à liberdade e à democracia. O exemplo dessa reunião reproduz bastante esse sentimento no valor das pessoas que daqui participaram. O LIDE tem um papel muito significativo de articulação e compreensão dos desafios da nossa sociedade. Nós estamos entrando num semestre com renovados desafios e espero poder também dar alguma contribuição nesse sentido. É um prazer poder estar junto com esse grupo agora, discutindo ideias, discutindo novos caminhos. Acho que o LIDE está num momento para uma decolagem firme e forte para o futuro. O LIDE sempre foi protagonista na discussão de Brasil e o como fazer melhor e como evoluir e como juntar partes opostas e que o Brasil hoje não está bem inserido no mundo, tem muita oportunidade por aí e a gente precisa fazer isso acontecer. O LIDE, no seu propósito de ser protagonista numa agenda positiva para o Brasil, eu acho que tem um papel aqui fundamental da gente entender essa nossa responsabilidade e, por outro lado, transformar isso em ações concretas que promovam o desenvolvimento do Brasil.